Eu só queria ser como ela Esquece isso, nós somos diferentes Você nunca vai ser igual a mim Eu acho que é difícil de confiar A smile, a life, every day of my life My heart can't possibly break When it wasn't even home to stop with Filho, o que houve? Me deixa Eu sinto que a culpa é minha Não, amor Você não tem a culpa Vamos lá, eu resolvo Ela trancou a porta, Thayer Eu não consigo abrir Deixa comigo, tia Vão embora Me deixem sozinha Tá feliz, Kourtney? Você faz sua irmã e sua mãe sofrerem A culpa é toda sua Digo mesmo, a culpa é toda sua Porque eu não sei So I don't get hurt Porque of you I try my hardest Just to forget everything Porque of you I don't know how to let anyone else in Because of you I'm a shame of my life Because it's empty Because of you Because of you I am afraid Because of you Because of you Because of you That管 I don't know how to let anyone else in I don't know how to let me Eu Eu